Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um ficção de debate de filme, tentando me concentrar porque foi um dia do inferno, eu tô puto pra caralho, pergunto pelo palavrão, mas eu quando fico assim, eu tenho essas manias, hábitos psicológicos, sei lá, biológicos também, quando eu fico irritado, meu, eu fico muito irritado, eu sou difícil de ficar irritado, mas quando eu fico, eu fico, assim, eu não tô conseguindo nem pensar direito, tá? E hoje é um desses dias, só que é o dia que eu tenho que gravar vídeo porque é o dia que eu tenho o livro, né? Então, bem, ponto central aqui é filme da vez. Filme da vez é um filmezinho de recente, na verdade, de 90, mil, dois mil, dois mil e dezessete, dois mil e dezessete. No entanto, gravo na tela pra vocês poderem conferir também, vocês vão perceber que ele é um filme antigo. Filme antigo não, a obra que dá origem ao filme é bem antigo, é um mangá, vocês podem ver aqui, datado de década de setenta, setentão pra caramba, setenta e cinco a setenta e sete, um mangazinho publicado em oito volumes. Shoujo na raiz. Pega o Shoujo clássico, histórico, bacana, histórico também porque ele acontece num período histórico do Japão, mas que é o contexto da história. Mas é bem raiz, cara, raiz ao extremo, é uma coisa que eu nem sei ao certo se ele foi bem adaptado ou não porque ele é de época. Época nos dois sentidos, tanto de ser lançado em setenta, como o traço já denota, né, uma coisa bem diferenciada, não ruim, mas diferenciada. Bem legal até o traço, é um traço clássico, pode ser assim. Quanto o fato dele passar na época ali de mil novecentos e quinze, um pouco antes na verdade, acho que um pouco antes da Primeira Guerra Mundial ou na época da Primeira Guerra Mundial. Eu lembro que tem a ver com a guerra sino-japonesa com a Rússia. Então ali naqueles meados ali de mil novecentos e alguma coisa, Revolução Russa, Guerra da Rússia com o Japão. Década de vinte. Ou década de dez até a década de vinte. Pouco antes da década de vinte. E é a história dessa menina aqui, a Benio. É uma mocinha que vem de uma família tradicional, onde o pai dela é militar e a mãe dela já é falecida, ela é crada pelo pai. E essa família dela tem uma história, digamos, importante de relacionamentos afetivos que deram errado. Relacionamentos afetivos que deram errado mesmo. A avó dela e o vô de uma outra pessoa, que no caso é o Shinobu, tentaram ter um relacionamento afetivo numa época ali da separação da Era Meiji. Separação da Era Meiji? Ou a Era Meiji... Eu não lembro se era era Meiji na... Era Meiji contra a reconstituição democrática do Japão, se não me engano. Ou antes disso, era Tokugawa ou Karameiji. Eu não sei. É uma era ali específica. Eu esqueci realmente. Mas era um conflito onde a mãe dela era de um lado e o vô dela era do outro. Tipo Romeo e Julieta toda a vida. Básico. Isso é clichê. Comum, né? Então esse mangá retrata isso. A Benio, nos seus 17 anos, já na idade de, digamos, casar, na escola. E a escola é uma escola feita para formar donas de casa, quesina, costura, cozinha, coisa assim. É uma escola voltada pra submissão feminina ao homem. É machista? Não sei. Na época, não sei se era, mas hoje em dia é. Então não tem esse tipo de escola mais, que é voltada apenas pra mulher virar serva, entre aspas, do marido, né? Mas na época tinha isso. E ela estuda ali, só que ela é uma feminista, digamos, primordial. Uma feminista inicial, assim. Um dos primeiros feministas possíveis que você vai encontrar. Tanto ela quanto uma amiga dela, que eu já pego o nome pra dar uma olhada. Que é essa moça aqui. A Tamaki. A Tamaki também é uma feminista que vê o amor romântico como um norte pro casamento. E não nesse nível de feminista. Não é uma feminista libertária. É a feminista que vê o amor romântico como libertação. O amor romântico é aquele que você escolhe o marido. No Japão, como todo mundo sabe, não é assim que funcionava. E as pessoas casavam por interesse. Juntando famílias. Literalmente juntando famílias. Tem um menino na sua família, você é um, sei lá, um tecelão. E tem uma menina na minha família, a gente trabalha com, sei lá, marcenaria. Vamos juntar as duas famílias e fazer lá um comércio maior, um esquema assim. Tem muito de casamento arranjado no Japão. É muito comum. E hoje em dia ainda é comum, em certo sentido. Então é uma coisa tradicional que ainda se mantém alguns ecos no presente, né? Então a Benio tá lá na família dela. Ela descobre essa lenda da avó dela que não conseguiu se reconciliar com o amado dela. Que era uma pessoa importante, mas era da família rival. E aí teve uma guerra. E cada um tava de um lado. E deu errado. Só que eles prometem que na próxima geração eles vão juntar a família. Mesmo que tenha dado tudo errado e cada um tenha que fazer uma família separada por azar. É o que acontece. Só que na geração seguinte da avó dela, que é a dos pais delas. Tanto o pai da família do Caraca, não lembro que era do Shogunato ou alguma coisa assim. Não importa os detalhes porque eu realmente esqueci. Perdão, eu devia ter lembrado aqui ver o anime de novo, mas eu deletei da cabeça. Acontece. Vocês sabem, a memória é ruim. E aí o ponto é, aí essa segunda geração teve filhos homens apenas. Então não teve como fazer um casal, porque só tinha filho homem. E nessa geração de filho homem tem um novo esquema de romance. Que é no caso do pai do Shinobu. O pai do Shinobu, ele tem um romance com uma moça alemã. Lá na Europa. Só que daí ele... A moça alemã briga com a família. Porque a família não permite que um japonês, sei lá o que, vira herdeiro, não sei o que lá. E abandona o casamento e separa tudo. E o cara volta pro Japão e deixa o filho dele. Que é o Shinobu. Que tinha sido meio que sem querer, né? Não é por querer, mas abandonado pela mãe também. Por tabela. Ele deixa com a avó dele. E a avó dele é a pessoa que cindiu com aquela paixão fatal, assim. Só que Romeo e Julieta na vida, né? Que não deu certo fazer um relacionamento. Então, os filhos dela também não deu certo de juntar a família. Porque os filhos eram homens das duas famílias. No entanto, os netos deu certo. O neto dela, que é o Shinobu. Junto com a neta da outra família lá, que eu não lembro, com a avó da família e tals. Acho que é a Baia, alguma coisa assim. A avó deles lá. Eu sei que o Hanamura é o pai da Benio, né? Que é o nome dele aqui também, Hanamura. Aí a Benio, ela é a neta e ela é menina. Então, eles querem fazer um casamento arranjado. Motivado por essa tradição, promessa, barra, alguma coisa. Juntar os filhos das duas famílias que não puderam ser juntados há um tempo atrás. Há uns anos atrás. Tipo, uns 80 anos atrás. Quando deu problema lá com a era Meiji. O fim da era Meiji. A industrialização do Japão. Acho que não era Tokugawa, não. Porque o Tokugawa é muito pra trás. Mas é o fim da era Meiji. E há conflito entre o modernismo, o imperador. Ou vai a favor do imperador, ou vai contra o imperador. Algumas coisas assim, relativas às transições políticas do Japão. Pós-Meiji, né? Que é a época onde fica pacificado. E o shogunato do Tokugawa acaba. Ou é, acho que é o começo da era Meiji, né? Pode ser o começo da era Meiji. Quando o shogunato do Tokugawa acaba. E no fim do shogunato do Tokugawa, que é ali nessa época de 1800 e bolinha. A era Meiji surge, então é ou a pegada do shogun ou a pegada do império. O imperador indo pro ocidente e o shogun indo pra um conservadorismo fechado japonês tradicional. Algo do gênero, tá? Eu realmente não lembro mesmo. A história do Japão não lembro de nada. Eu esqueço das coisas muito fácil. Perdão por isso. Mas enfim. A história da Benio é essa. E aí tem um esquema dela. Tem um amigo da infância chamado Hamaru. Que é um tomboy, né? Na verdade, contrário, né? Ela é meio tomboy. Ele é um menino. Um homem. Só que parece mulher. Que é o Hamaru, que é um artista de teatro e tal. Você tá aprendendo as técnicas pra ver um ator. Só que ele também é apaixonado desde a infância pela Benio. E ele fala e declara pra ela que ele é apaixonado desde a infância. Porque a Benio não tem realmente nenhum vínculo com ele afetivo, romântico. E com o Shinobu, também inicialmente não. Só que o Shinobu é um cara que é do exército. Que é boa pinta. Que tem ali um caráter interessante. E nesse meio termo, a família dele força esse casamento arranjado a ser efetivado. Não é efetivado, efetivado. Mas é um contrato em aberto. E parte do contrato é que eles morem na mesma casa. E ela vai morar na casa do Shinobu. Com a família do Shinobu. E aprender os trajeitos tradicionais da família. E tem o próprio avô do Shinobu. O cara que casou com a avó dele. A avó dele não conseguiu casar com o cara que ela queria. E pegou de sobra o cara ali. Que era um cara realmente importante. Esse avô dele é tudo ressentido. De ele ser o estepe da avó do Shinobu. O estepe da mulher dele. Por ela não ter conseguido casar com a paixão da vida dela. Ele tem umas tramas assim e tal. E ele gosta muito do tradicionalismo. É um samurai rigoroso. E ao mesmo tempo tem a transição geracional. Que o Shinobu não é mais tão samurai. É mais militarista e tal. E a Benio que é samurai. Bate de frente com ele. Porque ela é de uma família samurai também. E ela luta artes marciais. Ela é bem menina mesmo. Ela é tomboy no sentido de que ela é masculina. Ela sabe... Ela tem atletismo. Tem arte marcial. Ela não é uma mulher delicada. Ela não sabe cozinhar. Não sabe costurar. Não gosta dessas coisas. Ela é uma feminista no sentido de romantismo. Que não quer casar com um casamento arranjado e tal. Só que no decorrer do anime. Ela vai meio que se apaixonando pelo Shinobu. E a relação deles é meio que tomando uma forma. Ao ponto de fato ela conseguir ter um afeto profundo por ele. E a história inicial é essa. Esse filme aqui é um filme dividido em dois atos na verdade. Esse é o primeiro ato. Que é a menina moderna. Mademoiselle moderna. Que no caso é a Benio. Desbravando-se no século XX. Começando no século XX com o pé direito. Pode dizer assim. E depois ele tem uma continuação. Que eu não vi ainda. Que é um outro filme. Que eu vou fazer review também. Obviamente. Que é baseado na mesma obra de oito volumes de mangá. Que é esse aqui. Que é o segundo filme. Então o primeiro ele tem o nome de... Opa. Então o mangá ele é... Raikara-san. E o... Raikara-san... Gatoro. O filme é Raikara-san Gatoro Movie 1. Benio Hana no 17 Sai. Que é Benio no Desfloramento 17 Anos. E o segundo é... Hana-san Gatoro Movie 2. Hana no Tokyo Dai Roman. Tokyo Dai Roman é o romance... Sei lá. De Tóquio. Não sei. Porque esse filme aqui ele vai mostrando todo o desenvolvimento da Benio. E aqui tem uma versão alternativa também da história. Que é um anime da década de 80. Não. 70 também. 78 a 79. Que teve um anime de 42 episódios. É uma adaptação obviamente do mangá. Que obviamente um mangá de oito volumes não dá um anime de 42. Mas nem lascando. Então o anime deve ter muita encheção de linguiça. Pra caramba. É... E o mangá só tem oito volumes. Então eu respeito o filme no seguinte sentido. Que o filme ele conseguiria adaptar um mangá de oito volumes em dois filmes. Suave. Quatro volumes em cada filme daria. Eu não sei se a adaptação é boa. E eu tenho minhas dúvidas. Porque o filme, o primeiro pelo menos, ele tem uma dinâmica de aceleração. Que é o que você entende por ruchado. Ele tem um meio termo ali onde ele mostra a interação da Benio com a família do Shinobu. É Shinobu né? E é muito rápido. Ela aprendendo as tarefas domésticas. Errando, 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 errando. E continuando aprendendo. Ela batendo de frente com as tradições... Machistas, entre aspas, da época. Ela interagindo ali com as situações familiares complexas do Shinobu e tal. Interagindo com o pai dela também. Que quer aquela casa. E ela meio que avessa isso. Ao mesmo tempo que vai se apaixonando. Ao mesmo tempo que o Hamaru, que é o amigo dela, vira serviçal como crossdresser na casa do Shinobu. Como empregada doméstica para estar próximo da Benio. E o Hamaru é gente boa. É bacana. A presença dela é legal. Ele é bem feminino assim. Ele não parece nem homem nem nada. É bem interessante também. E a Benio é bem masculina nesse sentido. E é legal também essa pegada dela. O Shinobu é um personagem agradável. O nosso cavaleiro loiro. Misto alemão, japonês aqui. Com contextos familiares difíceis. A Tamaki, por sua vez, se apaixona pelo Shinobu. Porque é amigo de infância dela. Ela tem esse cara como amigo de infância e tal. Ela gosta dele. Mas ela meio que abandona o Shinobu nesse triângulo amoroso. Porque ela percebe que a amiga dela, que também é a Benio. Que estuda na mesma escola. A Benio é amiga dela, da mesma escola. O Shinobu é amigo de infância. Mas não é da mesma escola. E blá blá blá. E ela meio que cede para a Benio. Já que ela também está noiva do cara. O direito de ficar com ele. Vai lá, fica com o cara e tal. Beleza, tranquilo. De boas. Só que nesse meio termo, dá uma treta. Porque a Benio, ela se bebeda. E ela treta com uma alta patente do exército japonês. Ali num bar. E ela meio que ofende o cara. E o cara fica com raiva dela. E se vinga do Shinobu. Porque ele é comandante do Shinobu. E é comandante do pai da Benio também. Ele é superior ao pai dela. Que é a Hanamura, que é militar. E é superior ao Benio. Ao Shinobu também. Ele dá um pelotão inteiro para o Shinobu. E joga ele para a linha de frente. Não é de frente não. Para a guerra lá na Rússia. No qual, no meio da guerra, ele acaba indo para a linha de frente. Então, a Benio estava se apaixonando por ele. Ele é convocado para a guerra. E ele vai para a Rússia. E nisso, ela fica torcendo para que ele volte. Mas, no meio da guerra, ele acaba indo para a linha de frente. Por outras tretas ali internas também. A situação da guerra. E ele meio que num combate específico, heróico. Para salvar um grande amigo. No caso, o amigo da vez que ele está de salvar. É esse cara aqui. O Shingo. Que é um comandante da tropa. Um cara respeitado. Um sargento da vida. Mas, dá merda. Ele quase morre. Ele vai salvar. O Shinobu vai tentar salvar o Shingo. E acaba meio que se perdendo no território russo. Mas, ele não morre. Spoiler. Ele não morre. Mas, pensam que ele morreu. E, quando pensam que ele morreu. Quem fica na casa ali. É os herdeiros. Que é a avó dele. E o vô dele. Que herdam a casa. A propriedade e tal. Só que a parte financeira da casa não está boa. Está mal para caramba. A parte financeira está bem quebrada. A Benio, ela toma a família para si. Como se ela fosse a noiva, de fato. Como se ela fosse a herdeira. Ou, pelo menos, a administradora. E ela quer retomar a casa. E fazer a casa. Os negócios. A vida do casal ali. Que é os vôs do Shinobu. Ter prosperidade. E passar o nome em diante. Mesmo ela não tendo nunca efetivado o relacionamento dela com o Shinobu. Ela toma para si essa responsabilidade. E, nisso, também tem outras características ali. Pessoais dela. Na sociedade. Acontece com o pai dela. E outras coisas assim. Mas, de um modo ou de outro, ela tem um afeto ali com a família. Cheirando nisso, também tem um caso do Shinobu. Ele tem um grande amigo que foi para a guerra. E faleceu. Não sei qual guerra em si ele foi. Mas ele foi para uma guerra e faleceu. E tem essa Kishiji. Que é a geisha. Era a mulher desse amigo dele. E ele visita a Kishiji. Como se fosse uma espécie de... Tutor. Ele está ali ajudando ela. Vendo se ela está bem. Vendo o financeiro dela. Então, o Shinobu tem um relacionamento de amizade com a Kishi. Que causa ciúmes na Benio. E a Benio descobre também que estava apaixonado pelo Shinobu. Por causa dessa, digamos... Possível traição dele. Em relação a ela. Com a Benio. Fora isso tem esse cara que é o Shigoro. O Shigoro é um cara que... Leva porrada. Num momento. Ele é um gangster. Um Yakuza. Que leva um pau da Benio na pancada. Na guarda-chuvada. E vira o servissal dela. 24 horas, 7 dias por semana. O cara é um pau mandado da Benio. Ele faz tudo o que ela quer. E a Benio, por sua vez, depois que o Shinobu... É... Abandona. Abandona não. Fica preso lá na Rússia. Na Manchura. Na Manchura não. Na Sibéria. Fica preso na Sibéria. E não descobre se ele está vivo ou não está vivo. E ela fica ali tomando conta das casas. Ela vê que tem que conseguir um emprego para ter orçamento. Ela vai buscar um emprego. Ela faz contato com a galera. Procura a Kishiji. Procura a galera que ela pode achar. A Kishiji indica ela para o Tosei. O Tosei é um jornalista alérgico à mulher. Mas um jornalista bacana. Ele meio que não aceita Benio. Mas dá um colher de chá ali. Joga ela na galera. E no fim das contas. Ela acaba sendo contratada como jornalista. Do pequeno jornal do Tosei. E ajudando nas finanças. E gerindo a casa ali dos... Dos... Dos Ijuin, né? Dos Ijuin. Que é o sobrenome do Shinobu. Que é a casa com que ela ia casar, né? A casa da qual ela é responsável agora. A dos Ijuin. Que tá meio mal das pernas e tal. E ela não é aceita pelos membros da família. Nem nada. Não pelo boi avó do Shinobu. Mas pelos outros membros da família. Ela tem uns atritos e tal. Mas ela fica ali. Aí ela vai trabalhando com o Tosei. Até que ela descobre que... Aparentemente alguém... Japonês... Tá comandando um pelotão de rebeldes na Rússia. Na Manchúria. Na Manchúria. Não na Rússia. Não na Sibéria. Mas na Indochina. Que é ali na China e tal. E nisso ela faz ali... Um esquema de se demitir. Mas aí o patrão dela fala... Não, se demete não. Desemite não. Eu levo você. Eu levo não. Eu financio a sua ida para fazer uma reportagem na Manchúria. Vá lá. Eu pago tudo. E esse é o momento onde acaba o primeiro filme. Esse primeiro filme ele trata do relacionamento dos dois. Da consolidação da tradição familiar herdada, né? Digamos assim. Da busca dela por... Se ele está não vivo ou não, né? E o coitado do Hamaru fica bem na esquina. Bem para escanteio. Ele não consegue efetivar nada com ela. Ao mesmo tempo a Tamaki tem um carinho pelo Hamaru. Por causa da fibra que ele tem. Em relação ao afeto que ele tem pela Benio. Talvez vire um casal os dois. Não sabemos. Mas sabemos que o Tosei é só o repórter. Ele está de boas. Está de escanteio. O Shingo também é só o amigo militar da tropa do Shinobu. Então está de escanteio também por enquanto. A Kishiji também é um personagem mais secundário. Está de boas ali. O pai da Benio, o Hanamura, está ali também mais tranquilão. Não tem muito o que fazer com ele por enquanto nesse primeiro filme. A Baia eu acho que é a... É a avó do Shinobu, se não me engano. Também está ali de esquadjuvante. Então, Shoujo gostoso. Gostoso no sentido de agradável. Funciona, só que o filme não é muito bom. O filme ele é ruchado. O filme ele é meio torto. Ele é interessante, mas ao mesmo tempo é meio clichê, já que está batido a ideia. Também três décadas, quatro décadas depois. Está meio batido mesmo. Quatro, cinco décadas. Quase cinco décadas depois de ser lançado. Então, sim, é meio cansativo. Na verdade, quatro décadas. Mas é interessante. A história é interessante. É um romance histórico com um monte de aberturas para, por exemplo, quartetos românticos, triângulos românticos. Com um anime que deve ser interessante de 42 episódios, antigueira também. Um anime é uma nota razoável também. É um anime que você não acha abaixar fácil. Não deve ser fácil de ver também. Mas deve contar a mesma história. Logicamente que é inflado, porque são só oito volumes de mangá. Então, esses dois filmes adaptam o mangá novamente. Que é esse mangázinho aqui da década de 70. E eu acho que é funcional. Até o momento foi funcional. Aparentemente, o segundo filme é pior que o primeiro. Mas eu não vi, então eu não posso dar opinião. Mas o relacionamento afetivo do Shinobu com a Benio é interessantezinho. Os personagens não têm nada de grande impacto. O contexto da história, que é esse contexto histórico de tragédia de Roma e Julieta, funciona. As tragédias familiares, principalmente do lado do Shinobu, funcionam. As tramas, assim, político-militares básicas, que é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali, funciona. A Benio também como protagonista convence. Vai, não é 100%, mas dá pra levar pra frente. Então, o anime... Ok. Ok. Entendeu? O anime é ok. Então, eu recomendo pra vocês verem, se estiverem afim. É bom pra quem gosta de shoujo. Não é minha vibe, não gosto tanto de shoujo assim. Desse tipo de shoujo melodramático não tanto. Mas é... Vai, vai. Eu vi esse anime por um motivo simples. Eu precisava tirar ele do HD, porque eu tô sem espaço. E eu descobri que ele tinha uma continuação. Agora tem que ver a continuação. Antes de fazer o review da continuação, acho que eu vou fazer de um outro intercalado. Eu não quero fazer direto a continuação dele. Eu tenho um outro anime que eu baixei também. Quero ver. Eu não sei. Vou descobrir. Mas, por enquanto, esse review desse anime, semana que vem, depois, eu não sei. Fiquem abertos, tá? Mas, com certeza, eu vou fazer o do segundo filme. Logo, logo. Mas é isso, pessoas. Então, essa review de anime da temporada, de filme, é um filme básico. Mas, bom. Não é ruim. Sim, é básico. Eu acho ele problemático em alguns momentos que atropela e acelera o enredo. Mas são partes insignificantes do enredo. São partes cartáveis. Partes é... De fato, bem secundárias ou terciárias. Então, não é tão ruim por causa disso. As partes importantes ele adapta. Os conflitos importantes ele adapta. O central do negócio tá ali. Então, não é ruim. Beleza? Tá isso, pessoas. Até a próxima. Valeu aí. Desculpa qualquer coisa. E... Falou-se. E aí... E aí... E aí...